Oi, gente! Sou eu aqui de novo para trazer mais uma notícia, mais um ensinamento para vocês sobre a estética e filosofia da arte urbana, ok? Vocês conhecem essa imagem, essa daqui, tá? Tá meio... deixa eu tentar tirar da luz... assim... Aqui nós vemos uma figura feminina, ela tá ajoelhada com uma criança nas costas e carregando um recipiente, né? Mas vocês perceberam como tá o cabelo dela e qual é o tipo de joia que ela tá usando? Vou mostrar de novo para vocês. Olha aqui, ó. Tentar afastar da luz. Quando as mulheres estão nessa posição ajoelhada, elas estão no seu momento deusa, né? Que é a posição que as mulheres na Yorubalândia tradicional dão à luz, né? Então, é o momento mais importante da cultura Yorubá. É esse momento em que as mulheres dão à luz. E além de ela estar nessa posição, ela tá carregando criança, ela tá carregando uma criança nas costas dela. Isso tem muito significado e não vai dar para falar aqui correndo. A gente vai aprender isso depois, talvez no curso, né? Mas eu queria falar para vocês uma coisa. Essas imagens, geralmente, elas são feitas para estarem no altar de um orixá ou numa cerimônia muito importante entre pessoas importantes. E aí, esse recipiente aqui, ele carrega coisas importantes para serem repartidas durante essa reunião, né? De grande importância, que geralmente é a noz de cola. Mas, por ela estar com esse cabelo repartido e o colar de Xangô no pescoço, ela provavelmente foi feita como um presente a Xangô. Olha que legal! E por que uma mulher nessa posição de parto e com uma criança nas costas? Porque essa é a posição mais poderosa que o Yorubá considera. Então, se eu estou dando um presente para Xangô, na intuição de conseguir algum favor dele, eu vou dar a ele o que de mais importante existe. E o que de mais valioso poderia existir para que ele atenda as minhas súplicas. Porque existe um ditado em Yorubá que diz, até os orixás têm mãe. Isso para poder significar a importância da mulher nessa cultura. Então, seria mais ou menos assim. Se eu dou esse presente a Xangô, suplicando alguma coisa a Xangô, dificilmente ele não vai atender. Porque é como se fosse o pedido de uma grande senhora, de uma grande mãe, a qual nenhum orixá poderia deixar de atender. Então, esperto, né? Bastante inteligente. Vou mostrar para vocês de novo porque é uma imagem muito linda. Eu adoro olhá-la. Está vendo? Vocês podem ver o recipiente, podem ver o colar. O cabelo está repartido aqui, como se fossem dois machados. E ela, sem dúvida nenhuma, é uma fêmea. Está vendo? Então, para que ela esteja no altar do Xangô ou para fazer uma súplica a Xangô. Entende? Então, esses presentes, essas estatuetas, elas são dedicadas a esse momento, né? De dizer ao orixá que, diante da figura feminina, ele precisa atender. Porque a figura feminina na Yorubalândia é a mais importante que existe. É a figura da própria Deus. Olha, eu tenho uma novidade para vocês. Esse ano inteiro eu não ministrei curso, não foi? Eu não ministrei nenhum curso livre esse ano. Então, se preparem que de 9 a 13 de outubro, a gente vai ter um intensivão de curso Estética e Filosofia da Arte Yorubá. Vai ser a semana inteira a gente conversando, papiando, trocando ideia sobre esse curso. Vai ser um curso livre, com certificado. Então, prepare esse tempinho, vai ser das 19h às 21h, tá bom? Prepare esse tempinho, vai ser um curso pago, mas vai ser um curso ótimo para a gente conversar, trocar ideia, aprender coisas legais, ok? Não se esqueçam, já vão se preparando e separando esse horário, viu? De 9 a 13 de outubro, de 19h às 21h, ok? Não se esqueçam, vai ser o nosso primeiro curso livre esse ano, tá? Espero vocês para a gente se divertir, conversar bastante, trocar ideia, trocar experiências, tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima, até a próxima descoberta, até o próximo ensinamento, até a próxima informação que eu puder trazer para vocês, ok? Até lá!